E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de gameplay de Pokémon TCG Online para o canal da Solo Sagrado e hoje eu vou trazer para vocês um deck Rogue, um deck for fun, um deck barato, onde você pode se divertir pra caramba e meu amigo, se você não sofre do coração, você pode jogar com esse deck, mas se você tem algum problema de coração, não recomendo, porque são muitas emoções. Hoje a gente vai jogar de Typhlose, um deck sem tapulele, cara, olha só, não tem muitas cartas, não tem nada caro nesse deck na verdade, entendeu? Tem uma cópiazinha ali do 1000X, mas mesmo assim você até consegue tirá-lo ali para colocar quem sabe a 26ª Energia de Fogo. Bom, a estratégia desse deck é muito, muito simples, nós temos aqui um Pokémon estágio 2 chamado Talonflame e nós não temos as evoluções anteriores dele, porque ele tem uma habilidade que fala Asas do Vendaval. Se ele estiver na sua mão inicial, você pode colocar para baixo ele como seu Pokémon ativo, então você já começa jogando com ele, mesmo ele sendo estágio 2, ele é considerado um básico se ele vir na mão inicial. Para ter mais chance dele vir na mão inicial, nós vamos com 4 cópias dele e mais 4 Pokémons básicos, que seriam 3 Sindaquil e 1 1000X. Então tem 50% de chance aí dele vir na nossa mão inicial. Ele veio na nossa mão inicial, com uma energia ele bate 40, pega 2 cartas do baralho e coloca na mão, então ele tem um começo aí para a gente fazer um setup para o nosso segundo turno, bem equilibrado, né? A gente vai jogar bem consistente. A estratégia do nosso deck basicamente é preparar os Typhlosions para conseguir causar um alto dano. Até lá, a gente vai ter que caminhar até chegar no Typhlosion, não é tão fácil como no Talonflame. A gente tem que vir do Sindaquil, evoluir para que lava, ou diretamente o Sindaquil com o Doce Raro, que nós temos aqui 4 cópias, a gente vai diretamente para o Typhlosion estágio 2. E aqui, meu amigo, a brincadeira começa. Uma energia de fogo, erupção massiva, 80 de dano vezes. Então já não tem dano garantido aí, mas a gente vai descartar 5 cartas do topo do nosso baralho e esse ataque causa 80 de dano vezes a quantidade de energias descartadas. Lembrando que a gente está com 25 energias de 60 cartas, ou seja, quase metade do deck é energia. Então isso daí para a gente conseguir, sei lá, se descartar, se metade do deck é energia, a gente, de 5, se descartar 2 e meia, que não tem como, mas vamos pôr 3, são 240 de dano. 240 de dano está nocauteando, qualquer coisa do formato é seguro. E a gente está com um Pokémon aqui que dá apenas 1 prêmio. Então isso também é excepcional. Se a gente tiver com um Typhlosion em campo, a gente tem o Mewax. O Mewax é um Pokémon do tipo psíquico, mas ele tem a habilidade que ele pode copiar qualquer ataque de um Pokémon em jogo, se você puder pagar o custo de energia. Então com uma energia de fogo no Mewax, a gente está podendo usar esse ataque aí do Typhlosion e ainda manter o Typhlosion ali meio reservado. A gente vai com 2 bolas de ninho, pega um Pokémon básico do nosso deck e coloca em jogo. 4 Ultra Balls, descarta 2 cartas na mão e pega um Pokémon do deck e coloca na mão. E nós vamos com 2 Reciclador de Energia que simplesmente, opa, as energias estão acabando, está faltando dano, agora que o deck já deu uma emagrecida, usa a Reciclador de Energia, pega 5 energias da pilha de descarte e volta para o deck. Ou seja, a gente está voltando até 400 de dano do Typhlosion para o deck. Então vamos aqui com Terra Queimada, o estádio, você pode descartar uma energia de fogo para comprar 2 cartas. E os nossos apoiadores serão Cintia, embaralha sua mão no deck e compra 6 cartas. Vamos com 1 Guzma, dá alvo e um Pokémon do banco do oponente e traz para ativo. Como não é muito a nossa prioridade, porque a gente sempre praticamente consegue um knockout, mas para um caso ou outro é bom que a gente tenha 1 Guzma aí para ter pelo menos esta opção. E nós vamos com 2 Lulus, que vai pegar 2 cartas qualquer do seu baralho, você vai colocá-la no topo da ordem que você quiser, separa essas 2 em baralho, o resto do baralho e coloca as 2 no topo. Você vai selecionar aí os seus 2 próximos top decks. E a única carta que eu não falei é o Tailon Flame Turbo. Caso você precise, caso o Tailon Flame esteja jogando por um pouco de tempo ou siga, você depois, por mais uma energia, você pode evoluir o Tailon Flame para Turbo e você consegue causar 150 de dano e descarta todas as energias ligadas nele. Dependendo da situação, pode ser um knockout aí preciso que você possa conseguir. Vamos para a gameplay. Se prepara para dar risada, porque esse deck, ele é extremamente engraçado. E é um deck barato, hein, mano? Então, tipo, o massa disso daqui é que é um deck barato. Vamos lá, então. Vamos conhecer o nosso primeiro oponente aqui contra a Typhlosion. A gente vai pegar um deck de Fada e Incolor, cara. Vamos ver, hein? Vamos ver como é que a gente vai sair aqui, se a gente consegue começar com o Tailon Flame, fazer a estratégia certinho. Se no turno 2, no máximo no 3, a gente coloca um... Hum, tô fazendo 3 e aqui, né? Se no máximo no 3 aí a gente consegue pôr um Typhlosion em campo, né, cara? Aqui a gente já começou bem, ó. Tailon Flame, bola de ninho. É uma boa mão, tá? Não é uma mão ruim. A gente tem doce raro na mão. A gente consegue trazer o Sindakuiu no turno 1. Ele tá ali rodando um pouco de Mulligan. Eu não acredito que é a gente que vai comprar Mulligan nessa partida. Não é muito padrão do nosso deck, não. Sim pra todos os dois. Caramba! Ainda compramos mesmo. É 4 Silvion, meu amigo. Prepara que vai ser emocionante esse negócio aí. Evolução por energia. Ele vai trazer agora um Silvion GX. Vai ser um controle contra um Monohead de explosão. Não sei quem que vai chegar mais longe, não. Temos aqui bola de ninho. Não é você. Tem que trazer você. Sindakuiu. Agora a gente vai aqui de energia. Vamos bater de Blitz Aéreo, cara. Blitz Aéreo. Ou será que a gente vai de Terra Queimada primeiro, hein? Porque a gente pode dar uma Lulu. Vamos de Terra Queimada, Lulu, porque é um combo muito massa. Vamos lá. Vamos vir aqui de Lulu. No topo a gente vai colocar um outro Sindakuiu. E eu vou colocar aqui uma Cintia. Uma Cintia a gente não precisa não. Tem que ser alguma carta que a gente pode baixar agora. Pra já se sentir um pouco mais seguro. Eu vou colocar um Sindakuiu e um Mewax. Eu acho que é isso. Vai ser a melhor forma aí pra nós. Agora aqui a gente descarta com o Estádio. Uma Energia. E aí a gente compra as duas cartas que a gente colocou no topo. Ficando aí numa situação um pouco mais confortável. Vamos de Blitz Aéreo. Aqui agora a gente pode pegar um Typhlosion. E uma Cintia. Eu acho que é um bom draw aí pra nós no próximo turno. A gente joga agora a pressão para o Sr. MLG Chain. Ele já tirou o nosso Estádio ali. Mas a gente, o Estádio chegou e fez o que tinha que fazer. Tá tranquilo. Ele bateu de fita mágica. Então a gente tá em condição de vitória, hein galera. Tá em condição de vitória. Vamos colocar energia no Typhlosion. Se descartar duas energias a gente venceu a partida. É isso. O deck é rápido. Ele bateu de fita mágica. Sem Pokémon básico. Vamos lá. Se você não entendeu ainda porque a gente ganhou, eu vou te explicar. Vamos lá. Doce e raro. Evoluiu o Sindakuiu. Energia no Typhlosion. Nesse momento aqui a gente tem só uma energia ali, cara. Vamos arriscar. Vai. Recuei. Subiu o Typhlosion. Vamos de Cintia. Pra gente comprar alguma coisa aí, se for necessário, né. Porque a gente tá em win condition, mas talvez a gente não ganhe. Agora ter comprado esse tanto de energia na mão é um pouco preocupante. Mas a gente descarta a quantidade de energia. 3, 240 de dano. Poperon. Poperon, meu amigo. Typhlosion. É isso aí, cara. É divertido demais esse deck, cara. Durou 1 minuto e 18 a partida. Vocês viram isso? Que loucura. Cara, muito louco isso, velho. Vamos mais uma pra você ver que, tipo, talvez não tenha sido só uma sorte aqui de principiante. A gente vai pegar agora o The Crusader. Que é... Sei lá. Provavelmente tá com cara de ser um Lucario GX com Zoroark. Alguma coisa assim. Vamos ver se dessa vez a gente sai com sorte também ou se a gente... Opa, começamos com muitos Talon Flames na mão. Mas é uma boa mão inicial. Não é ruim, não. Vamos finalizar aqui. Ele deu Mulligan. Caramba. Ele deu Mulligan e ele não sabe do que a gente tá jogando. Beleza. Gostei desse Mulligan aí, viu, da parte dele. Não vou reclamar, não. Vamos comprar sim, claro. Por que não? Opa, esse Doce Rara aí também foi bem-vindo. Tá massa. Tá, Mac? Vamos que vamos. Lá vem uma Tapulele. Provavelmente vai ser pra Bridget. E a gente tá fazendo até a segunda ordem. Se ele não der um N na gente. A gente tá fazendo o Typhloser no turno 2. O que é ótimo. Vamos lá. Ele trouxe aí seus Oruas, Oroarcs. Tá todo mundo aí. Ok. Trouxe os Rock Ruffs. É um Liker Rocks Oroarcs, né? A gente pega mais um. Incrivelmente mais um Talon Flame. Vamos trazer aqui um Cyndaquil pra campo. Cara, como a nossa mão tá muito boa, eu vou segurar a minha onda aqui, ó. Vamos lá. De Blitz aéreo. E eu vou trazer aqui pra minha mão um Typhlosium e um Cyndaquil. Acho que é isso. Aí no próximo turno a gente consegue fazer umas coisinhas mais mirabolantes aí. Mas lá vem ele com o Oroarcs. Ele não consegue dar 120 danos na gente. Então a gente fica vivo por um turno aí, cara. Nossa. Caramba, eu tô muito animado, velho, com isso aqui. Cara, a gente, pior que tem que descartar 3, né? Pra conseguir o dano ali. Ele tem 210 de vida, não é 200. Se a gente der 160, ele fica vivo. Mas ele não vai ficar vivo. A gente vai conseguir bater de Typhlosium. Porque a gente tá aqui gravando o gameplay de Typhlosium. Então, a gente vai bater de Typhlosium. Beleza? A gente vai bater de Typhlosium. Vamos segurar essa onda aí e ficar de boa. Lá vem ele com a Double. Vai causar aí seus 120 de dano. Ok. Ele jogou o lado aqui pra nós, o de 3. Eu achei bem errado isso. Pra mim, ele deveria ter jogado o lado pra gente causar 20 a menos de dano. Porque em alguns casos aí... Será que tem algum caso? 140? Não, acho que tá tudo certo mesmo. Ele dificulta mais pra nós desse jeito do que de outra forma. Da outra forma do lado do estádio. Bom, a gente comprou um doce raro. É uma carta importante, mas nem tanto. A gente vai poder trocar ela aqui por um Sindacril, sim. Sem dúvida alguma. Vamos trazer aqui mais um Sindacril. Ou a gente pode ir de 1000x, né, cara? Não, 1000x morre fácil pro... 1000x é prêmio fácil. Aqui nessa situação não dá, não. É muito arriscado. Vamos de Cynthia. Comprar 6 novas cartas. A gente comprou energia. Show. Vamos recuar. A gente tem que descartar 2, hein. Pelo menos 2. Vamos lá. Erupção massiva. Descartamos 2, cara. Não acredito! Faltou 1 energia pra gente conseguir o nocaute contra o Zoroark GX. Cara, fica vivo por 10, velho. Muito lamentável. Nossa! Caramba, mano. Aí eu fiquei chateado aqui, sinceramente. Mas vai dar bom. Eu falei que era emocionante. Eu falei! A gente descartou 1000x. Descartou... Uma Synth, aparentemente. Cara, não foi um descarte muito saudável, não, né? Ficaram muitas energias aí. A gente tem que fazer um outro Tiflose o mais rápido possível. Ele vai com o Evossoda. Provavelmente vai... Não, ele fez o terceiro Zoroark. Ok. A gente tá enfrentando um Tier 1, hein. Com o Rogue. Vamos ver o que vai dar aqui. Temos aí um Mewtwo. E aí? No descarte. Ele tem muitas trocas ainda, né? Ele ainda pode trocar muito. A questão é que ele não dá 1 hit que eu e ninguém do nosso lado. Isso é muito bom. E aí, senhor? The Crusader 4. The Crusader 4. Ali. Ele tá aqui com o Revés. Os ataques dos pokémons dele. Bom, lá vem ele de Liker Rock. Ele vai poder dar Catcher em alguém. A questão é saber se ele quer nocautear alguém ou não. Ele não quis nocautear, não. Ele vai de GX, então. Assim, ele consegue nocautear o nosso Typhloser. E aí as coisas não ficam muito boas, não. Aí fica um pouco chateado aqui, confesso. Mas a gente pode bater de Typhloser esse turno. E nocautear ele. Só que a gente vai depender de um pouquinho de sorte aí com a Cynthia. Vamos ver como é que a gente vai se sair com isso. A gente não consegue ainda, né? Calma aí. Vamos ver que talvez aqui a gente ainda tenha chance, sim. Vamos descartar aqui uma energia pra comprar duas. E a gente não comprou o Typhloser. Paciência, então. Lamento. E agora a gente pode fazer Stalon Flame Break, até porque não faz diferença alguma. E vamos de Blitz Aéreo. Pra buscar aí, no caso, um que lava e um doce raro. Acho que é a melhor play pra nós nesse momento. Agora ele sim fecha dano. Agora com duas energias, o nosso Typhloser consegue levar esse Liker Rock. Lembrando que ele pagou o custo do Zoroark GX ali com a Double. Isso talvez saia um pouco caro pra ele. Ele sentiu muita pressão naquele momento de querer tirar o nosso Typhloser de campo. Agora a gente passa mais um turno sem Typhloser. Mas se ele quiser nocautear a gente, ele tem que colocar uma energia no Liker Rock. Então tá um pouco perigoso pra ele. E a gente tem o Typhloser na mão. Tá na mão o Typhloser. E a gente precisa de duas energias só. Virando, né? Na cinco que a gente for descartar. O baralho tá acabando. Tá ficando um pouco mais fácil ali da gente conseguir fazer esse dano com o Typhloser. Vamos ver agora o The Crusader. Qual vai ser a opção dele? Ele vai de Enigma do Tempo. Será que foi com um? Foi com dois? Voltou tudo aí? Será que era necessário? Cara, não tem level... Talvez... Cara, eu tô sentindo que a gente vai perder essa partida por não ter nocauteado esses Oroarque aqui, viu? Vai faltar esses 10 de dano, galera. Esses 10 de dano. Talvez serão cruciais. Vamos lá, The Crusader. Pegou energia, colocou energia, vai pagar então. E vai... Talvez, né? Ter uma situação aí onde ele... Ixi, agora ele jogou a pressão certa pra nós. Que aqui, agora ele joga o estádio virado pra nós. E como a gente causaria 160 de dano, agora a gente causa 140. Ele joga pra nós a responsabilidade de agora serem três energias. Pra gente conseguir descartar. E ele tirou o Oroarque com 200 de dano, então... Nossa, ele finaliza com 1 N. Ele jogou muito. Esse turno do The Crusader foi um turno que anulou o nosso deck, eu acho que praticamente por inteiro. Eu acho que a gente não consegue votar bem disso aí, não. Não conseguimos, a gente não comprou nada. É só se a gente comprar um doce raro aí do milagre, cara, agora. Realmente, agora ele mandou benzaço. Esse N dele fechou tudo, cara. Entregou aí. Se a gente comprar, comprou. Se não comprar, paciência, né? Uou! Que top deck foi esse, gente! Vocês assistiram isso daqui também? Caramba, meu amigo! Aí eu botei fé, viu? Aí agora a gente vai, inclusive, adotar uma estratégia um pouco mais ofensiva. Que a gente coloca a segunda energia no Typhilose e vamos jogar uma pressão pro lado dele. Porque agora a gente vai conseguir esse nocaute, cara. Vamos tirar três energias daqui. Tem que ter três. No mínimo três, vai! Boa! Boa! Trezentão, cara. Show! Agora ele não tem nenhuma energia em campo, cara. Agora... Nossa! Doce raro pra mais um Typhilose. Uou! Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aí de casa? Tá emocionante esse bagulho aqui. Tá um negócio louco, meu. Typhilose é um negócio engraçado. É divertido, sempre. Vamos lá. É tudo que a gente tem esses Typhilose, velho. Vamos que vamos. A gente virou quatro energias agora, né? A gente tem que virar três no próximo turno pra levar um Zoroark desse. Temos que levar. O deck dele já tá indo pra 17 cartas ali. Vamos ver aí como é que vai continuar isso tudo. Vamos ver aí como é que vai continuar isso tudo. Ele vem de Lely. Será que ele vem de Lely pra o quê, cara? Ele vem de Lely pra Guzma. Ele vem de Lely. Qual a melhor carta pra ele agora? Ele vem de Lely pra Mellow. Talvez pra Lulu. Seja uma boa opção pra ele, já que ele tem troca, né? Eu não sei qual que é a estratégia que mais poderia me prejudicar aí nesse momento. Ele vem com Bridget. Cara, então... Não tá dando muito certo não pro lado dele, viu? Eu te garanto que ele não daria uma Lely pra Bridget sem espaço no banco, assim. Tô achando que o The Crusader vai passar, viu? Tá parecendo que tá faltando energia na mão dele. Não, ele tinha a Double. Mas vai vir pra 80 de dano, né? Oitentinhas de dano. Typhlosan segura numa boa. Tá segurando dois hits aí do Zoroark. Tá enfrentando cara a cara. O bom é a gente não comprar uma energia, tá? Pra não diminuir a nossa oportunidade aí. Mas a gente compra uma energia e paciência. Acontece. Vamos lá. Já vamos colocar aqui uma energia no Typhlosan de trás. E agora, meu amigo, é mais uma vez aquela roleta russa. É opção massiva pra... Três energias. Vamos? Você confia? Três. Vai. Uou! De novo, caramba. Meu. Tamo conseguindo, galera. Vamos vencer um Tirum aqui com o Rogue. Typhlosan. Sem tapulele. Sem as cartas caras. Cês tão vendo que o negócio é emocionante, mas funciona, né? É, mas funciona. É aquele Monohead da loucura, assim, de fogo. Ele subiu o Zoroark e já, tipo, entregou, assim, né? Dependendo da situação aqui, a gente já leva tudo. Tô gostando de ver. Ele deve ter Double. Ele vai conseguir nocautear esse Typhlosan ou nosso, né? Tudo indica que sim. A questão é que ele não nocauteia o próximo Typhlosan. Isso daí é um ponto importante. Vamos lá. Ele vem de Ultra Ball. Tem nove cartas no deck. Vai buscar o Lycanroc, provavelmente. Será que ele vai querer dar Catcher? Vai usar a habilidade do Lycanroc? Eu acho que não. Não faz muito sentido. Ele nem buscou nada. E agora ele... Tem uma troca só em campo, cara, tá? Ele vem de Nogueira. Tô começando a ficar um pouco preocupado aí, Nogueira, que se ele pôr Double na Lele aqui, pode ser que seja um pouco mais interessante pra ele. Não é. Porque com 60 de dano, ele não conseguiu trazer um Pokémon. Então ele vem, sobe o Rock'n'Roth. E aí, meu amigo, eu acho que isso aí tá pintando vitória pra nós, viu? A partir do momento que ele subiu esse Rock'n'Roth aí, agora ele vai bater 10 de dano na gente. Ai, ai, ele deu Nogueira nesse turno, né, cara? Que engraçado. Meu, agora a gente tá aqui, tipo... Eu coloquei energia ali, era pra ter colocado aqui, né, velho? Pra gente bater de erupção massiva. Cara, mas vamos. Vamos de erupção massiva. Agora já foi. Vamos lá, descartamos as energias. 300 de dano de novo no Rock'n'Roth. Foi um pouco agressivo, talvez, né? Mas a gente tem Gusma. Então é uma opção saudável aí pra nós, nesse momento. 12 energias, 4. A gente tem 8 energias em campo. 12 lá, 20. 10 cartas do baralho. Tá ficando um pouco mais difícil, hein, da gente acertar essa erupção massiva aí de uma forma correta, vamos dizer assim. Pro dano que a gente realmente precisa. Mas falta 1 prêmio. 1 prêmio contra um Tier 1. A gente chegou muito longe. A gente foi muito longe aqui. Vamos lá. Ele traz 2 Oruas. Ok, volta 2 Oruas. Quer dizer que ele vai conseguir dar mais dano com... Ele vai tentar comprar esses Oruas. Vai tentar aumentar o dano dos Oruarq GX aí, que no momento tá dando só 40 de dano. Agora tá dando 60, agora tá dando 80. Já voltou aí pra posição confortável dele de 2 hits KO, né? Pra cima da gente. Agora aqui ficou tranquilo, porque a gente vence a partida. Não tem muito o que fazer. Graças a ele ter baixado os Oruas. É o que custa pra ele a partida. E a gente simplesmente bate com destruição explosiva. Uou! Pra nossa vitória contra um Tier 1! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Typhlosan causou ali no total 1.250 de dano. Vocês viram isso? Eu achei loucura, velho. Loucura, loucura total. Ganhamos aqui um baúzinho. E é isso aí. Se você não é inscrito ainda no canal da Solo Sagrado, por favor, se inscreva no canal pra mais vídeos sobre o seu card game preferido. E muito em breve, um pouco de conteúdo também sobre o Dragon Ball, hein? Já tô adiantando aí pra vocês. O Dragon Ball Super Card Game. Bom, gente. Muitíssimo obrigado. Se você tá assistindo esse vídeo pelo Facebook, valeu também. Não esquece de comentar se você precisar de algum tipo de conteúdo aí. Quer argumentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado desse deck, porque ele é muito divertido. Entendeu? Manda isso pra algum amigo seu que gosta de Pokémon TCG, que às vezes ele... Você acha que o jogo não tá engraçado, que o jogo tá muito caro. Esse deck é super barato, velho. Só que essa roleta russa é emocionante que a gente vai ficar passando aí por todos os turnos. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Solo Sagrado. Que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E o Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. A loja Solo Sagrado, o primeiro link aqui na descrição pra você ver toda a linha completa de card games que você precisa. e inclusive o nosso amado Pokémon TCG, tá bom? Brawl Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo!